Segunda-feira, 5 de abril de 2021, nós começamos agora mais uma edição de O Dia em um Minuto, o informativo do Diário da Região e da ConecTV. O prefeito de Jandira, Dr. Sato, pediu ajuda do Exército para a vacinação contra a Covid no município. A parceria já foi firmada e o suporte deve ser dado pelo 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve. O Exército vai ajudar com homens e equipamentos de infraestrutura. Em março, 16 moradores de Jandira morreram na fila de espera por leitos de UTI. Já o mês de abril começou com queda nas mortes, pois há oito dias a cidade não registra óbitos por Covid e até a tarde de hoje apenas um paciente aguardava por vagas em UTI. Osasco já recebeu o kit de material escolar, mas as aulas presenciais não têm data de retorno. O ensino na rede municipal continuará remoto, enquanto os números de casos de Covid permanecerem altos. A previsão é de que abril será mais letal do que março. A polícia cumpriu nove mandatos de busca e apreensão em Cotibarueri. Moradores desta cidade são suspeitos de ameaçar o governador João Dória. Eles entregam o grupo Fora Dória. A polícia apreendeu veículos e armas de pressão. Um inquérito policial vai investigar a existência de associação para a prática de ações criminosas. O governador se mudou para o Palácio dos Bandeirantes após manifestações violentas em frente à sua casa. Essas e outras notícias você encontra no Web Diário, o portal de notícias do Diário da Região. Até mais!